no primeiro lugar, calma eu tenho 70 anos, então pelo amor de Deus eu estou condenado, eu não posso sair de casa espera um pouquinho você tem que ter uma probabilidade e você tem que ter dois para evoluir mal tá certo? é 2.3 isso está muito bem classificado gente, isso isso aqui está gerando pano todo velhinho não pode ficar em coligio dentro de casa gente, vira um pouquinho usa o miolo que Deus lhe deu políticos não tem, mas vocês tem e vocês tem a capacidade importante de escrever para eles e pressionar o poder emana de vocês o poder de saúde, o poder de dinheiro e o poder de voto desculpa, eu não estou querendo ser político mas acho que tem que colocar um bom senso na população ele começa a subir, principalmente quando é um vírus novo por que o vírus novo? porque ninguém tem anticorpos, ninguém tem defesa a curva começa a subir tá certo? então ele sobe até um pico e depois começa a cair gente isso é verídico desde que o vírus é vírus como você pode aumentar a velocidade chegar até esse pico do cone? duas maneiras vacina ou pegar doença como não tem vacina vai demorar pelo menos pelo menos uns 10 meses nós estamos em um tempo recorde pelo menos 10 meses para frente está todo mundo aí mas não tem jeito você tem que fazer a experiência tem que ser aceito quando o nível de pessoas já com anticorpos chega a 65% tchau pandemia basicamente é uma o que eu falo assim eu quero salvar vidas não, você salva uma vida e destroça 100 entende? então você não está salvando vidas porque esses 100 vidas que está destroçando vai ter uma suscetibilidade exatamente a sua saúde que não é só saúde física mas saúde mental em especial número um saúde econômica que nutre a saúde física esses já estão destruídos entende? então isso é palavra você sabe os políticos usam palavras aí de uma forma totalmente incorreta mas de qualquer forma vamos voltar a nosso coronavírus que faz menos mal do que esses discursos do político eu vou repetir isso esse vírus aqui faz muito menos mal eu estou falando disso da auto vamos dizer assim se eu puder dizer não do pico do coronavírus mas da auto da minha experiência o coronavírus faz muito menos mal do que o discurso dessas pessoas oportunistas estão usando isso para angariar ou sua simpatia ou seu e gerando pânico aliás só para lembrar quem foi a última pessoa que utilizou do pânico da população para alcançar o poder sabe quem foi Adolf Hitler Adolf Hitler ele foi o último homem que causou o pânico da população para chegar ao poder não é Mao Zedong Mao Zedong foi atrás da guerra o Stalin é um aprendiz comparado com Adolf Hitler tá certo o Hitler pegou uma Alemanha destroçada esses políticos pegando uma sociedade destroçada por fake news tá certo então isso está acontecendo usem isso pensem bem nisso friamente eles vão entender realmente o alcance dessa desse tipo de discurso que está permeando a nossa sociedade hoje é aí o que acontece ele desce e realmente aparentemente depois de sacrifício para todo mundo você consegue chegar a um nível lá embaixo opa pronto já conquistamos o vírus e o que acontece semanas depois tem a segunda subida é ressurgimento desse vírus que vem aqui tá claro isso no Brasil é desastroso porque vai cair justamente o mês de junho julho é importante lembrar que todos os vírus principalmente respiratórios adoram temperatura temperada moderada eles detestam frios extremos e calor extremos tá certo é isso que acontece agora quando você faz outras bandidas de contenção mas moderada como se achado distanciamento social que é esse verde aqui certo ele diminui o pico o ápice certo dura um pouquinho mais mas resolve o problema porque não tem como ter uma outra subida então você comparando as duas áreas são rigorosamente iguais só que é mais suave eu não fecho a população não fecho as indústrias não fecho a economia certo a pessoa vai ter que pegar anticorpos de qualquer jeito é o único jeito de cagar a pandemia tem que ter um ano em casa né doutor ou vai ficar um ano em casa até subir a vacina não tem como ou pior começa fecha sobe de novo fecha de novo sobe de novo e aí nós vamos isso para um ano um ano e meio é isso que vai acontecer então não adianta e olha gente calma o coronavírus tem uma alta contagiosidade mas a letalidade dela quer dizer a capacidade dele provocar morte não é maior nem menor do que a influenza a China onde começou isso a letalidade é menos de 1% quer comparar então quem tem que a China mas os chineses mentem tudo bem pode ser eu não eu não menti mas o governo chinês mente mas ele não pode não tem interesse em mentir porque ele já superou essa fase tá certo ah mas a China impôs um isolamento duro não ele só impôs numa província a chamada a chamada de Hubei Pequim Xangai Nanquim onde eu nasci etc não foi isolamento total foi feito em distanciamento social aliás o que aconteceu no Japão o que aconteceu na Coreia Taiwan Singapura Malásia Austrália Suécia no frio tá certo a Holanda também era distanciamento social e não isolamento porque isolamento é burra então é isso que nós temos que fazer tá certo é um distanciamento social não fechar nada manter a economia para poder alimentar os recursos é inevitável que as crianças sejam infectadas mas eles vão fazer parte daquela corpo que ajuda a subir para chegar ao pico porque eles fazem parte do corpo da comunidade humana não tem como se impedir isso mas é importante eles terem isso então não é assim mas aí o grande risco eles são também transmissores sem dúvida então é por causa disso que esse distanciamento social é assim olha filho netinho dá um alô para o vovô mas não abrace ele e aí o vovô vai ter que entender sofre não é mas é para o próprio bem dele então ninguém está impedindo isolando o velhinho dentro de uma sala ele não pode receber ninguém tá errado isso faz mal para a cabeça dele faz mal para o corpo dele vai diminuir vai levar em depressão e aí vai morrer de outras coisas além da doença base dele que é afetado pelo emocional tá certo então é basicamente é essa história então o que que é o mais importante é fazer o distanciamento social que é e o que eu novamente vou chamar do Lara do Mesquita ele falou o que? Fernando Mesquita nós podemos escolher o caminho inteligente usando os nossos biolos que vai sofrer muito menos a população sofre muito menos e a sociedade sofre muito menos a economia muito menos ou nós podemos usar acompanhar continuar nossa nossa quarentena burra e ele usou a palavra burra não é meu é dele se você quiser processar processa ele não eu mas ele é um cara respeitado ou continuar essa quarentena burra que leva a uma depressão econômica e que poderá chegar a uma depressão irreversível e é isso que nós caminhando gente certo? por quê? porque nós estamos adotando medidas sanitárias idiotas idiotas pelo Organização Mundial de Saúde mas não é a Organização Mundial não é idiota a interpretação dela é que idiota eu sou assessor do OMS há 25 anos gente eles são bandos de burocratas com um R só burocratas europeus que nunca pisaram fora daquele continente e querem indica a segurança política do mundo inteiro mas eles não podem o que acontece eles estão com uma pandemia na Europa onde 90% das pessoas estão mais estão doentes então ele tem que dar uma diretriz mas ele falou muito bem na primeira nós estamos ditando que isolamento quer dizer isolamento algum tipo de isolamento é importante certo? mas cada país tem que escolher o seu caminho e não falou de isolamento social quem falou isso não foi o diretor geral aquele africano foi aquele idiota inglês certo? ele sempre estava respondendo uma pergunta não sei se vocês perceberam que eles fizeram a pergunta para o presidente ou diretor geral cortaram e mostraram esse inglês o diretor reiterou cada país tem que escolher o seu caminho e agora vamos escolher a forma mais inteligente aliás quem fez lockdown não fez lockdown desculpa não fez lockdown e teve temperatura alta são os melhores números então gente nós temos um sol maravilhoso que vai ficar com a gente mais dois meses mais dois meses não achate a curva que é burrice você tem que deixar as pessoas se infectarem a maioria deles 98% vai ser nada ou pouco e o que que é distância social o que que é intervenção vertical gente essa intervenção vertical não foi do Bolsonaro isso a Japão estava praticando desde o começo desde janeiro a intervenção vertical é japonês o nome gente e quem disseminou isso foi um professor de Yale que falou assim nós temos que fazer uma intervenção cirúrgica vertical ou seja proteger as pessoas que são de risco as pessoas que tem comorbidades vamos isolá-los não isolá-los num lugar fechado isolá-los e proteger não é isolá-los o problema deles é protegê-los de contaminação o número de mortos é inegável pode-se ter mais notificado ou não então aqui em São Paulo por exemplo qualquer homem de rua que morre na rua já é escorra-vírus não é de infarto de derrame cerebral nada ele está morrendo por um coronavírus então você come bebe e respira e toda a sua desgraça é coronavírus aliás toda desgraça brasileira agora é coronavírus nossa depressão recessão enorme por causa de coronavírus então realmente de uma certa forma poderia ser verdade mas olha que coisa mas acontece quando você testa muita gente você vai ter um contingente maior de pessoas que são infectadas com ou sem doença então você aumenta o denominador como o número de mortes não muda muito vai ser um pouquinho mais um pouquinho menos o que acontece se o denominador subindo muito a sua letalidade cai então se hoje é 3% ele vai cair para 0,5 0,8 um professor da Harvard fez o cálculo que se nós tivéssemos porque não temos tempo de fazer testes influência nós já temos testes abundando influência está conosco há cento e tantos anos então nós temos testes sarampo nós temos testes imunológicos catapora tem varíola tem tudo isso tem doenças sobrando coronavírus não tem então o que acontece você não consegue testar daqui a dois anos quando nós temos muitos testes nós vamos chegar putz que bebagem que nós fizemos realmente é um vírus com letalidade relativamente baixa causou um pânico geral destruiu nações destruiu povos e destruiu relacionamento entre as pessoas certo foi um vírus que não era tudo isso foi um vírus uma panicodemia fabricado tá certo ou exaltado ou exagerado pela mídia certo então é isso que a gente tem nós temos que influenciar colocar um ponto de bom senso nas pessoas que mandam para mostrar os verdadeiros resultados Vitor eu não mostrei um dado que é meu é tudo tirado de informações oficiais ou ou eu ou eu ou